Só pra ver se a gente até, enfim, encerra essa parte do infantil rapidinho, velho. A gente falou aqui antes, você até que perguntou, Betão, sobre essa questão do, sei lá, dessa fama e da utilização do jiu-jitsu fora do tatame. Com adultos eu entendi tudo que o Lucas falou, mas como é que você poda isso numa criança? Tipo, ó, se você tiver um desafio lá fora e tal, você não pode usar o jiu-jitsu ou pode usar o jiu-jitsu? Como é que isso funciona? Até onde sim, até onde não. Não, boa pergunta. Uma das coisas que o jiu-jitsu ensina pra todos os praticantes é você ter autocontrole ao ponto de você não ser o agressor, né? Você sempre se controlar e, tipo assim, se defender. Você não machucar primeiro. E aí eu conscientizo as crianças da seguinte forma, que o jiu-jitsu que eles aprendem ali não é pra levar pra fora, pra escola, não é pra chucar ninguém, porque pode machucar principalmente na turma do tigre que a criança começa a fazer golpes traumáticos, né? Que é a chave de braço, são estrangulamentos. Então essas crianças têm que ter uma orientação maior. O lobo não, porque a gente não trabalha com golpe traumático, né? Então é só golpe de desequilíbrio, de estabilização. Então a orientação maior vai no tigre e no leão em relação a isso. Não que a gente não orienta o lobo, a gente orienta assim. O que a gente orienta as crianças é pra ela usar o jiu-jitsu só em caso de autodefesa. Se alguém for machucar ela, for agredir, ela tem que usar o jiu-jitsu pra se defender. Fora isso, ela não pode usar o jiu-jitsu. Tipo assim, uma discussão verbal, ah, eu vou e uso o jiu-jitsu. Não pode. E o grau azul de disciplina entra nesse contexto. Tipo assim, uma criança tá sendo muito agressiva na escola ou machucou outro colega. O pai traz a situação pra gente, eu vou tentar abordar de uma forma bem natural pra todos. Trago a situação, explico e aí sinalizo. Se continuar, eu chamo a criança em particular e converso. E aí tem a questão do grau azul que começa a trabalhar em relação à disciplina. Ajuda bastante. O que eu percebo é que 90% das crianças que praticam o jiu-jitsu normalmente não são crianças agressivas. São crianças seguras.